Seja bem-vindo, hoje eu vou estar mostrando como criar um servidor do Trojan Spy One, tá? Então vamos aí, ser virtual, não esse, 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 você vai descompactar o seu cliente, ele vai vir com o cliente DLL, tá? Fica muito atento com o tamanho do arquivo, como já falei na videoaula da demonstração. Primeira vez que você executar o cliente, ele vai te dar uma mensagem de sim ou não, você clica em sim, e aqui, isso é o cliente, né? Serviço de porta, você vai estar configurando uma porta, tipo assim, você criou o serve em portas diferentes, a porta padrão é 888, só que eu criei um serve também na porta 1020 ou 1010 ou 5000, uma porta que você criou. Então você precisa configurar essa porta por aqui, tá? A padrão é 888, e o serve é novo servidor. Seu DNS é o seu nome host, que você criou lá na sua conta no IP, aqui já tem um host, um nome host, DNS, que colocaram aqui, você deleta esse. A porta 888 já está padronizada aqui, né? É a que você vai usar no seu servidor, caso você queira usar outra porta, você vai colocar ela aqui. A porta diferente, vai depender do seu conhecimento e protocolo, e molde e porta é essa questão de conexão, tá? Então, recomendar 888, mas como falei, depende do seu conhecimento. Nome do seu, que ia apresentar a bandeirinha aqui, não adianta você mudar aqui, que só vai apresentar esse. Então isso aqui não funciona. Entrar em, bloco de nota não funciona, explore, dificilmente funciona, dá muito erro, melhor não fazer, que você não vai conseguir, vai ter muita conexão. E explore, tá? É o navegador, que ele se injeta. Como eu falei, esse é um troja muito fraco. Então, comprimir, você desmarca, porque se você deixar assim na hora, pra comprimir, só se for passar o PX. Se você não vai passar o PX, melhor não comprimir. E, ele dá erro na hora de passar o Temido, ou qualquer outro programa pra deixar detectável. Então, desmarca aqui. Start setup é pra executar junto, com Windows na chave. Lá no VGD, tá HCL, local machine, lá no RUM, tá? Esse troja, como eu já falei, é muito fácil de estar detectando se você tá infectado por ele. E muito fácil de desinstalar manualmente. E também vai criar outra chave lá no local, no RGD, né? Corrente use, tá? Melt server é pro server sumir na hora que for executado. Clicar nele, ele sume. Só recomendo que você faz isso juntando com mais arquivo. O server é puro, se você fizer isso, a pessoa vai desconfiar na hora. Tá? Então, é melhor deixar desmarcado. Se você vai usar, pô. Depende do modo de infectar que você vai usar. Se não, deixa marcado. Clear, restauração. Pra não ir pra restauração do sistema, desmarca isso aqui, que geralmente não funciona. E como você vai usar como teste no seu computador, não deixa isso aqui marcado. Então, você deixar o DNS aqui em branco, vai dar um erro. Dessa primeira videoaula, eu vou estar mostrando como você usar esse troja no seu PC virtual pra teste. Você primeiro tem que conhecer o troja, pra depois estar pondo a mão na massa. Não adianta você querer ficar infectando, você não sabe nada. Primeiro você infecta o seu virtual, vê tudinho certinho, aí depois você vai pôr a mão na massa de verdade. Então, nessa primeira fase, eu vou estar colocando não seu nome host, seu DNS. Coloca o local host. Colocar host é 127.0.0.0.1. Com esse endereço, ele vai infectar a sua própria máquina. Com o seu nome host, ele só infecta a sua máquina, do seu computador verdadeiro, pra o virtual, se eu posso ter aberto lá no modem, tá? Dessa forma, não precisa abrir porta, é como teste apenas, tá? E aqui, create server, tá? Server já foi criado, só um clique só, ele já tá aqui, tá? Aqui você vai estar usando o RaysRack pra trocar o ícone, caso você queira. Como é que você troca? Dependendo do que você vai fazer, você vai juntar com arquivo, vai mandar puro, vai mandar puro tem que trocar, racha só aqui pra dentro, você tem ícone, opção 2 aqui, dentro aqui. Em ação, replace ícone, tá? Procura o ícone aí, você tem que ter ícone, né? Platicamente, open, você vai procurar onde você tem. Aqui você procura a pasta, eu tenho o ícone de vídeo, só pra demonstrar. Abrir, replace, salvar. Já foi feito, tem o original e foi modificado. Então, atualizar aqui, ele já fica com a cara do ícone. Se ele não ficar, você pode estar mudando pra outra pasta que ele fica, tá? Vou renomear ele com F2 para vídeo. .exe, o meu computador tá mostrando a extensão, o seu não tá mostrando a extensão, mas é necessário que você mude essas configurações, como eu já falei em outra vídeo-aula. Aqui tá o arquivo, ele tá, logicamente, onde ele tá pegando, né? Vou deixar ele me detectar aqui rapidão, vamos ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso pelo programinha chamado EXE Protect, tá? Esse programa é bem famoso, é fácil você encontrar ele, você pode estar tentando pelo termílio também. O problema dos programas, não é legal que você fique usando cripto, a maioria dos cripto estão todos infectados, tá? Então, o problema disso aqui é que se dá errado, a pessoa que não mexe com isso aqui acha que não conseguiu. Mas é normal que dê várias vezes errado, por quê? Porque o programa que tá protegendo, ele não tá criando um código legível, ele tá criando uma série de criptografia, de números, de caracteres, pra enganar o antivírus. Então, tem vezes que dá certo e tem vezes que não dá certo. Então, se não der certo uma vez, tenta outra, tenta outra até dar certo, tá? Então, eu vou arrastar pra cá, pra demonstrar pra você. Ele já tá aqui. Legal, você pega isso aqui e coloca numa parte, porque como vai dar errado, pode dar errado algumas vezes, você vai... Vou tirar uma parte aqui. Acha daqui pra dentro. Ele dá errado, você copia de novo. Você faz o seguinte, abri, copiei. Coleiro aqui. Esse programa, a gente já protege, quando você executa, quando você abrir ele a primeira vez, ele dá muito problema pra você conseguir abrir ele, porque ele dá erro, ele dá erro, ele dá erro, você tem que persistir. Então, eu vou dar exemplo aqui, ó. Estrair aqui, sim, vale a todos. Ele tá criado. Ele vem com um ponte, que é isso aqui, que é pra você craquear ele. Então, você clicou aqui, craquear, procura o programa, na parte dele, abri, ok, a craqueou, a craqueou dá um easy aqui, sai, compensa a DLL, cola lá onde ele tá, onde você sabe, tá? Tá falando isso que tem dois, tá? Abre o programa, a maioria das vezes ele não quer abrir, você persiste até abrir. Vem aqui, eu vou procurar o meu arquivo, né? O meu arquivo tá com nome de vídeo. Como vocês podem ver, é isso aqui, e ele tá detectável, tá? Eu vou abrir ele agora, vídeo. Vem no cadeadinho, marca a primeira, a terceira e a quarta opção, clica aqui em proteger, meu, e nova proteção aqui. Já protegeu, vamos ver se ele já tá indetectável. Ó, já tá indetectável. Normalmente nunca fica na primeira, tá? Mas caso não fique, você vai tentando, até ficar. Não ficou, se ele não tivesse ficado, indetectável, esse não se via mais. Eu deleto esse, deleto esse, exemplo. Clico lá direito, cola, cola de novo, faço o mesmo processo. Se não der certo, deleto, lá direito, cola, e repito isso aí, beleza? Então ele tá indetectável, tá? Aqui ó, indetectável. E vou provar que tá funcionando. Não vou usar o antivírus ativado, não vou ativar o antivírus no meu processo virtual, porque ele vai pegar o meu cliente, né? Logicamente ele vai pegar o meu cliente, só fizer isso aí se ele pega o meu cliente. Que é isso. Ele já tá aqui. Nome de vídeo, vai lá aqui ó. Tá? Então eu vou executar ele uma pasta em branco aqui, que é melhor pra você ver. Vou avastar ele pra cá. Vou falar que tem um igual, vou falar que sim. Vamos testar de novo. Detectável. Vou abrir o meu cliente, tá? Isso aqui é preciso fazer teste, tá? A gente já tá aberta aqui. E aqui você vem ativismo, ele tá escutando na porta 88. 88. Então, vamos executar. Você viu que essa é a bandeirinha aqui ó? XP. Ele já sumiu também, tá? Eu vou colocar pra sumir. Olha lá aqui ó. Tá? Você clica aqui, ou selecionou só aqui. Aí aqui é as opções, né? Desktop. Desktop Remoto. Lembra que ele só infectou meu PC virtual dessa porta, porque eu vou colocar o rosto. Tá? Vou colocar o rosto. Vai estar aqui. Eita ó. Tá? Então, esse droga é muito ruim, porque você não tem opção de estar mexendo desktop. É mais uma diferença de arquivo. Então, eu vou estar mostrando aqui onde ele ficou, tá? Pra você estar removendo ele. E na próxima vídeo aula eu vou estar infectando com o nome rosto de verdade. Então agora eu vou mostrar pra onde que o servidor foi, tá? Que o servidor do Spy One, como eu falei, ele é muito simples de você estar removendo ele. Por quê? Porque ele, ele é... Ele só segue um padrão. Ele só vai pra pasta Windows, tá? Ele não vai pra outra parte. Diferente dos outros drogas que você pode estar colocando em qualquer outro local ou diretório, que fica bem mais difícil de estar encontrando, tá? Então, logicamente, agora ele não vai mostrar, tá? Porque só depois que eu reiniciar que ele vai estar mostrando. Então, eu vou reiniciar e vocês vão ver onde é que vai ficar esse servidor, tá? E aqui tem todas as funções. Depois eu vou estar passando todas as funções, uma por uma, o que faz a função, tá? Então, eu vou reiniciar aqui e dar um pause. Então, tem vezes que ele aparece sem reiniciar e tem vezes que você precisa reiniciar pra que você encontre ele. Ele deve estar sendo aberto no MS-Config também já. Você digita aqui. Está errado? Inicializar, ele vai estar sendo aberto já por aqui também, né? É um droga muito fácil de estar encontrando, tá? Você vai ver que ele não muda o nome também, de PSVCR, tá? Olha, veja bem aqui, PSVCR. Tá, olha na parte do Windows, tá, né, Renan? Então, ele é muito fácil de estar sendo removido. Logicamente, se você desmarcar aqui, ele volta, tá? Não adianta desmarcar que ele vai voltar. E... Mas desmarcar que ele vai voltar. Agora, vamos na parte do Windows encontrar ele. C, meu computador Windows, né? Ó, vamos dar mais detalhes aqui. E aqui você pode ficar velhinho de procurar que você não vai encontrar ele. Por quê? Lembra que eu falei que você tem que usar seu computador pra ver arquivos ocultos e protegidos pelo sistema? Ferramenta, opção de pasta, uma desibição. Não só mostrar arquivos ocultos, também mostrar arquivos protegidos pelo sistema. Senão, ele não vai aparecer. Dá um sim, ok. Agora ele não vai aparecer. Ah, ele tá aqui. Tá oculto. Tá com ícone de vídeo, né? Olha aqui, ó. Veja que o ícone de vídeo continua, que eu coloquei. Mas o SVCR, independente do nome que você coloca, o SVCR vai ficar como default, padrão, tá? E você vai ver aqui na propriedade dele que ele é um arquivo protegido do sistema. Você pode deletar ele aqui, que já era, tá? Dá um Shift-Del aí. Já foi. E agora no Regedit, ele criou dois chaves no Regedit. Como a configuração já falava, né? No Regedit ele criou dois chaves. Ele criou o Locker Machine, software, Microsoft, Windows, mais baixo, Windows, corrente versão e RUM. RUM quer dizer executar, né? Abrir. RUM. Olha aqui, ó. SVCR. Tá com o nome de sistema. Tá na pasta do Windows, SVCR.exe. Pode estar deletando isso aqui. Ele já não reiniciava mais junto. Mesmo que eu executava se tivesse lá, mas eu não abria junto com o computador. Essa chave é o que faz as coisas abrir, certos aplicativos, abrir junto com o Windows. Então, eu fui criado também na chave User. Por que na chave User? Porque a chave User, HQ Corrente User, ela é a chave de usuário. É a chave exclusiva para usuários. Contas de usuários. Ou seja, quantas contas eu tenho, as configurações vai para a chave User, né? Então, ele impreça a chave, ele também vai abrir na conta usuário. Quando o usuário abrir a sua conta, eu vou ter acesso às coisas dele também, né? Então, tá na mesma coisa, sendo também na chave HQ Corrente User. Então, você vem aqui em software, Microsoft, a mesma coisa, né? O Windows, lá embaixo. Corrente VC1. E na Rune. Veja que está ele aqui de novo, ó. SBCR, tá? System. Com o nome de System, para querer enganar. Eleitor ele, já era. Ou seja, é um trojinho muito fraco, muito fácil de estar removendo. E também, ele só segue um caminho, né? Ele vai para a pasta Windows. Na próxima videoaula, eu vou estar mostrando como infectar usando o nome rosto. Infectando um usuário de verdade. Algum usuário aqui, tá? Um desses usuários aqui. A gente está infectando e demonstrando as funções, tá? Do trojinho. Beleza? Então, é isso aí. O que eu falei? Foi o Eterraki. Até a próxima. E aí